MÚSICA 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 O volante Lucas Silva do Cruzeiro pode estar de saída do futebol mineiro para jogar no São Paulo Futebol Clube. As poucas chances concedidas por Mano Menezes no Cruzeiro podem culminar na saída de Lucas Silva. Emprestado pelo Real Madrid, o volante esteve em campo em 591 minutos desde que retornou à Toca da Raposa 2, em fevereiro. Apesar de não vir jogando, Lucas Silva tem uma proposta oficial de São Paulo e pode acabar acertando sua transferência para o Tricolor do Morumbi. O empresário do jogador confirmou todas as negociações. O goleiro Muralha do Flamengo virou reserva da equipe carioca e está na mira de outro grande clube da Série A. Segundo informações, Muralha interessa ao São Paulo, que teria inclusive encaminhado uma proposta oficial ao Flamengo e tenta o empréstimo do goleiro por uma temporada. O Muralha vive uma péssima fase e o empresário do jogador não descarta uma possível transferência do jogador para o Tricolor do Morumbi. O presidente do São Paulo, o Leco, está em busca de reforços e um grande goleiro foi exigência do nosso treinador Tricolor, Dorival Júnior. O atacante argentino Cagliari, que atuou pelo West Ham da Inglaterra e estava emprestado ao clube inglês, porém a passagem do jogador pelo futebol europeu não promete ser longa devido aos gols. Ele não fez gols praticamente no West Ham. Segundo informações, Cagliari esteve bastante satisfeito com o futebol europeu e pode voltar ao São Paulo Futebol Clube no início da temporada. A diretoria do São Paulo, inclusive, já vem conversando com o empresário do jogador sobre a possibilidade de trazer o atacante de volta a Morumbi. O São Paulo deve oferecer cerca de 14 milhões de reais pelo Cagliari. E compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí vocês ajudam bastante no crescimento. Então dá essa força aí para o canal, mano. Dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso. Valeu aí por assistir até o final. Obrigado e tchau. Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto. Brasil não treme, chefe.